Oi gente, tudo bom? Eu sou a mocinha e hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita rápida, prática, fácil e deliciosa. Pãozinho rápido. É o nome que eu chamo, nos Estados Unidos é conhecido como popovers. São pãezinhos que você pode fazer em forminhas pequenas, é super rápido, poucos ingredientes, você faz rapidinho e é simplesmente uma maravilha. Às vezes eu fico viciada, eu não consigo parar de comer esse pãozinho rápido. Vou começar com os ingredientes, vamos lá? Você vai precisar de uma xícara e meia de farinha de trigo, meia colher de chá de sal, uma xícara e meia de leite, dois ovos e uma colher de sopa de manteiga sem sal derretida. Olha, só. Pouquíssimos ingredientes, com certeza você tem todos eles em casa. A única dica muito importante para fazer esse pãozinho rápido é que o leite e os ovos têm que estar em temperatura ambiente. Faz muita diferença, se você usar eles gelados, pode ser que o seu pãozinho não cresça tanto, fica um pouquinho murcho. Então, tira eles da geladeira 30 minutinhos antes de você usar, aí faz toda a diferença. É por mim. Bom, vamos lá. Antes de eu começar aqui, eu estou usando aqui essa minha forma de cupcakes, mas você pode também usar formas pequenas, formas de mini bolo, o que você preferir. Eu uso essa de cupcake porque eu acho mais prático, eu tenho fácil. Eu vou untar cada forma. E você pode untar com manteiga ou com spray para untar, ou até com um pouquinho de óleo. E vou colocar no forno a 200 graus por 10 minutos para esquentar. Por quê? Eu já quero que a minha forma esteja quente quando eu colocar a minha mistura para o pão. Tá? Faz muita diferença. Então, já está untada, eu vou levar no forno e aí eu vou te mostrar como que a gente faz aqui os nossos ingredientes. Vamos lá. Bom, minha assadeira já está no forno, ficando bem quentinha. Enquanto ela esquenta por 10 minutos, eu vou misturar meus ingredientes. Eu tenho aqui a minha farinha com sal. Eu vou misturar para o sal incorporar na farinha. E aí, é tão fácil. Eu vou misturar todos os ingredientes de uma vez. Então, aqui o leite em temperatura ambiente, importantíssimo. Os meus ovos também em temperatura ambiente, importantíssimo. E a minha manteiga derretida, só. E você vai mexer até conseguir uma mistura bem homogênea e bem lisinha, tá? Vou te mostrar como que fica. Vamos lá. Prontinho. A minha mistura já está bem lisinha, tá vendo? Para facilitar... Para facilitar, para eu despejar a massa aqui na minha assadeira, eu vou colocar essa misturinha aqui nessa minha jarra, porque eu acho mais fácil para jogar e não fazer sujeira. Tá? Você pode fazer isso se você quiser jogar direto com uma colher ou o que você preferir. Bom, agora sim. A minha assadeira eu já tirei do forno, tá bem quente. E eu vou colocar a minha massa aqui dentro. Última. Se você colocar um pouquinho menos em cada buraquinho, você consegue fazer 12. Eu vou fazer só 9, porque para mim está bom. Forno por 35 minutos. Forno a 200 graus. Eu vou te mostrar a maravilha viciante que fica esse pãozinho rápido. Vamos lá. Bom, os meus papovers ficaram no forno por exatos 35 minutos. Eu deixei esfriar por 5 minutinhos, porque você sabe que eu não gosto de comer nada muito quente. Eu gosto dele um pouco mais clarinho em cima. Se você gostar do seu pãozinho mais moreninho, deixa mais uns 3, 4 minutinhos a mais. Vai ficando de olho de minuto em minuto para não queimar, tá? Eles estão com uma cara, simplesmente... Olha isso. Você pode comer puro? Eu, como sou uma viciária em requeijão, eu vou experimentar o meu pãozinho rápido com requeijão. Olha a fumacinha. É leve. É muito saboroso. Você pode comer com qualquer coisa. Puro. Manteiga, requeijão. Hum... Muito... Hum... Muito bom. Você tem que fazer muito fácil, prático. Para de comprar pão na rua, no mercado. Faz na sua casa. Pão fresquinho, pãozinho rápido, porçãozinhas individuais. Faz. Me diz depois o que você achou. E eu te vejo numa próxima. Tchau. Opa! Não. Volta aqui. Não acabou. Já acessou o meu site ou minha página no Facebook? Então, curte a minha página no Facebook. Facebook.com.br Mocinha Cupcakes E o meu site www.mocinacupcakes.com.br Lá você pode me mandar um e-mail Ou quem sabe fazer a sua encomenda de brownie, cupcake, cheesecake, cinnamon rolls. Um beijo. Tchau. Lá você. Lá você. Legenda Adriana Zanotto